Ashwini Ayurveda, o seu curso de capacitação Ayurveda pela internet, com o Tiago. Namastê! Oficialmente, convido vocês a entrar no barco do Ayurveda, para o resto de vossas vidas. Esse barco do Ayurveda, ele é formado pelas tábuas das gunas, que a palavra certa não é gunas, ela tem um ponto embaixo do N, quando está no IAST. Mas isso é só um detalhe, porque a gente vai falar um pouco do Sam, escrito aqui também. Escreve aí um solzinho em cima, o Surya, escreve aí uma luazinha do outro lado, o Tchango. Se você quiser, como a gente falou antes, lado direito, Surya, do papel, lado esquerdo, Tchandra. Só para ter essa imagem, que o direito sempre é o Surya. Ok? Eu mandei para vocês, lá desse livro do Surya, do Surya Surya, a parte que fala sobre esses gunas. E você vai ver que ele não fala dos 20. Ele fala de só 10, porque a partir dos 10, você deveria ser capaz de fazer inferência dos... Todos eles. Se você estiver lendo Tcharak, vai ser suavemente diferente e tal. A gente aqui não vai estar seguindo a ordem que o Ashtanga colocou, porque a gente vai estar seguindo esse entendimento do Surya do Tchandra, porque isso realmente facilita. Então, o atributo, o parado de atributo mais importante, extremamente importante, é Ushna e Shitta. No lado do Sol. Você escreve da forma que você quiser, por enquanto. Ushna. E embaixo, você, entre parênteses, escreve Kenti. Mas escrevi entre parênteses. Ok? E do lado do Tchandra, você escreve Shitta. Ok? A gente ainda não está focando tanto no critério do IAS-T, mas o som é Shitta. Esse som do I é longo. Tá? Que você vai, entre parênteses, embaixo, com aspas, escrever frio. Ok? Porque esse par de atributos, ele é o central para todos os outros que a gente vai falar depois. Ok? Então, quando um sistema esquenta, vocês acham que ele tende a ficar mais seco ou úmido? A resposta simples é seco. Certo? Ficamos todo mundo junto? Então, quando a gente está embaixo do Ushna, o outro tributo que a gente vai escrever é Rukksha. Rukksha é seco, entre aspas. Ok? Para uma primeira apresentação, porque depois vocês vão entender como Rukksha não é só seco. Tá? Se a gente não começar a gravar as palavras em sânsito, depois não dá para fazer um detalhamento da coisa. Do outro lado do Rukksha, vocês podem escrever o que é o úmido, aqui, entre aspas, o beoso, que é o Znigda. Ok? Então, a ideia, para a gente mais fácil de lembrar, é quando fica quente, seca. E a outra que a gente pode pensar é quando fica de noite, fica frio, o ovário desce, fica úmido. Dá para a gente mais ou menos guardar dessa forma. Estamos juntos até aqui? Sim! Do quando fica quente e seco, aquele lençol que está no varal, ele fica mais leve ou pesado nessa situação? Leve. Então, embaixo disso, você escreve lagu. Normalmente é L-A-G-H-U. E, entre parênteses, você escreve com aspas, leve. Ok? Do outro lado, você vai escrever o pesado, que é guro, aí você abre parênteses, começa a olhar mais a palavra em sânsito. Fica a ver desde que a gente não está escrevendo em deba magre, hein? A gente vai chegar lá. Ok? E esses três pares de atributos. São os três pares de atributos mais importantes que toda pessoa que vivenciou a Ayurveda precisa saber. Pergunta? Até aqui tudo bem? Estamos tranquilos? Eu repete para mim, rápido. Então, na versão solar é Uxhna, Ruxha, lagu. Na versão monar é Chita, Snigda e... Snigda, com D-H-A-G-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R- com alimentação ayurveda, ok? Esses seis atributos, que em português fica mal traduzido como quente e frio, seco e úmido, leve e pesado, são muito importantes, são absolutamente importantes, são majoritariamente importantes, ok? Agora a gente vai pular uma linha, por favor, e na quinta linha a gente vai escrever, quando um lençol fica lá quente, leve, seco, etc e tal, ele balança no vento ou ele fica paradão? Ele fica balançando no novento. Esse atributo a gente vai chamar de tchala, c-a-l-a, entre aspas, embaixo, parênteses, agitado, ok? Agitado, tchala, c-a-l-a. Do outro lado a gente vai escrever esse tira, s-t-h-i-r-a, por enquanto dessa forma, que vai ser entre parênteses, entre aspas, estático, ok? Se você tem um edredonzão, pesado, cheio de água e num dia frio, ele vai congelar lá, ele vai ficar parado lá como um bloco de neve, ele não vai ficar voando no vento, ok? Então essa é a quinta linha. Tchala, agitado, tira, estático, entre aspas, lembra das aspas, por favor. Agora a gente vai voltar para a quarta linha, ok? A quarta linha, quando uma coisa fica quente, leve, seca e agitada, isso vão ser atributos que vão andar junto com uma coisa que é intensa, penetrante, ok? Muito capaz de agir de uma maneira forte, ok? Esse atributo é t-i-k-s-n-a. T-i-k-s, aí pode se botar um h-n-a, por enquanto. T-i-k-s-n-a. Fica fácil de você assistir a partir desses outros quatro atributos. T-i-k-s-n-a. T-i-k-s-n-a. O oposto de t-i-k-s-n-a é mal traduzido como... Oi? T-i-k-s-n-a é quando uma coisa fica quente, leve, seca e agitada. Ela consegue ter força para, pum, explodir alguma coisa, ok? Penetrar em alguma coisa. Fazer algo de uma forma muito intensa, ok? Por exemplo, se você tem pólvora e a pólvora está onde ela explode? Não, ela não explode. Ela tem que estar seca para explodir, ok? Pegou, por exemplo, a ideia? Tá? A madeira, por exemplo. Bom, e do outro lado, você vai escrever manda. Manda normalmente é traduzido como lento, mas eu preferiria que vocês escrevessem como arrastado, ok? Então, quando uma pessoa chega e fala, nossa, você é muito intensa, etc e tal, o que você chama da outra pessoa? Sua lesma. Então, manda tem essa característica, o T-i-k-s-n-a é tipo aquele coisinho, estou atrasado, estou atrasado, dá isso. O outro é uma lesma, ok? Em carioquês, lesma. Então, esse quarto atributo, ele vai ser muito importante na parte de farmácia do Ayurveda, ok? Esses cinco pares de atributos, eles vão ser muito importantes para você ter o teu beabá, o teu abecedário básico de Ayurveda, é isso. Então, revisão. No solar, tá. Ushna. Rukcha. Lago. Tikshna. Tchala. Na lunar, tá. Shita. Snigda. Guru. Manda. Stira. Quanto mais vocês estudarem esses cinco pares de atributos, mais vocês vão ser firmes e seguros em lidar com Ayurveda, ok? Os outros cinco pares são muito importantes, mas eles podem vir meio que a rebote, certo? A gente aqui hoje vai focar prioritariamente nesses cinco, porque, digamos assim, fica muito complicado a gente ver todos eles em detalhes, mas vamos lá. Depois que essas coisas ficam todas solares lá, você acha que ela vai ficar relativamente duro ou mole? Uma coisa que fica muito seca, que joga na torradeira, que aquilo estava intenso. Você acha que aquele pão vai ficar fofinho ou ele vai ficar duro? Duro, certo? E duro é catina. Então, esse é um atributo. Sobre a pressão que ele aguenta. Ele é duro no sentido que se você fizer força nele, ele reage. Ele não é mole. Ok? Então, duro e mole em relação a pressão que você faz em cima dele. Catina é duro, mudo é mole. Lembra de apertar o que você está falando. Ok? Duro e mole você tem que apertar o que você está falando. Ok? Agora, essa torrada que você colocou e está lá, carvãozinho, você sente ela super macia ou você sente ela áspera? Você tem uma tendência a sentir ela áspera, certo? Então, áspera é cara. Não é o cara, caramba, cara. É cara, com a K-H-A-R-A. Ok? Cara. Então, cara, ele não é em relação a pressão, ele é em relação à superfície. Ele é áspero na superfície. Ok? O outro que é, não é mole, veja bem, é macio. Ok? Ah, sua pele é macia. Lembra disso. Maciez é o atributo de superfície. O nome disso é slakshanam. Aí, se vocês, por enquanto, estão com muito problema de escrever em Santos. Então, é alguma coisa tipo assim. S-H-L-A-K-S-L-A-K-S-L-A-K-S-H-N-A. Depois eu vou mandar uma foto aqui do livro do bastante lado para vocês. E aí fica mais fácil. Ok? Então, tá. Um atributo é duro e mole. Certo? Catina e medo. O outro atributo é áspero e macio, que é cara slakshanam. Fechamos 7. Ok? Tranquilo até aqui? Até aqui é fácil. Agora a gente vai começar a se divertir. Tá? Aí, quando você esquenta alguma coisa lá, aquele pão tá torrado, etc e tal, ele vai tender a grudar na panela ou não? Uma coisa que tá seca, tá quente, etc e tal, ela tende, veja bem, tá seca e quente, ela tende a ser grudenta ou não? Ela parece ser uma coisa que vai soltar mais fácil ou vai grudar mais fácil. Quando tá seco, áspero, aquilo dali não gruda, certo? Então, esse atributo de não grudar, não ser adesivo, é o que a gente vai chamar de vichada. Aquilo dali, ela não tem capacidade de coesão. Ok? Ela não é grudenta, ela não é peguenta. Ok? Que nem a torrada. Não é que nem a maionese, por favor. A maionese é que nem pitila. Pitila vocês podem traduzir como peguenta ou adesivo. Por exemplo, aquele negócio que você anda na grama e fica grudado na tua meia, é pitila. A lagartixa que anda na parede, é pitila. Tudo que gruda, é pitila. Ok? Panela antiaderente, é vichada. Tá me jantando até aqui? Sim? Vamos lá, falta pouco, falta pouco. Continue a nadar, certo? Agora, muita atenção pra esse pulo que a gente vai dar. Quando uma coisa tá mais viscosa, adesiva, etc e tal, a gente tem dois aspectos que a gente vai ver em relação a quanto aquele líquido fica pesado. Ok? Se você pega uma água e põe muita areia ali dentro, você põe muita coisa pesada, muita coisa viscosa, aquele líquido vai escorrer fácil ou ele vai escorrer difícil? Um óleo escorre mais relativamente fácil ou difícil do que a água? Quanto mais viscoso é uma coisa, ela escorre mais devagar ou mais rápido? Certo? Aquilo que é, digamos assim, que escorre pelo joelho, que escorre rápido, que a gente vai traduzir pra português como líquido, que é uma tradução arriscada, a gente vai chamar de drava, aquela coisa que escorre com facilidade. Ok? Esse é o drava. Por exemplo, um sangue fino na artéria. Ok? Agora, um sangue com muita plaqueta, um sangue com muita argila, ele não vai ser um sangue fino, um sangue que escorre com facilidade. ele não vai ser drava, ele vai ser nossa amiga Sandra. Ok? Então, a Sandra vocês todos conhecem. Ela, digamos assim, faz parte da nossa equipe. E Sandra é quando aquilo não escorre com facilidade, aquilo dali escorre devagar e é traduzido normalmente como denso. Ok? Nas versões que vocês vão ter, no geral. Certo? Então, você pensa assim. Quando um líquido tá quente, no geral, ele vai escorrer mais fácil ou mais difícil? Quando esse berg tá quente, ele vai derreter e vai escorrer mais fácil ou mais difícil? Ok? Porque a gente tá aprendendo os 10 pares a partir da ótica do Sol e da Lua. Pra eles fazerem sentido numa coluna e numa outra coluna. Porque eles não são 20 atributos. São 10 pares de opostos complementares. Esse é o nosso rito de iniciação do Ayurveda. Nosso aprender o, digamos assim, o beabá do beabá do Ayurveda. Aprender esses 10 pares de atributos de uma maneira efetiva. E não do tipo que você veio na tabela e tipo boiou na maionese, que é pitila. Por último, a gente tem um atributo, que normalmente é traduzido como sutil e grosseiro. Porém, a gente vai chamar de Suchma, S-U-U-K, Such, S-H-M-A, Suchma, como aquilo que é energético, intangível, pouco denso, imaterial. No sentido, comparado a uma coisa que é mais dente, mais material, mais tangível, mais palpável, que normalmente é traduzido como grosseiro. Eu acho essa uma tradução grosseira do assunto. que é estula. S-T-H-U-U-O, ou com o contrato em cima, L-L. Estula. Então, de uma forma exemplificada. A mente é a parte Suchma e a respiração é a parte Stula. Ok? O cartão de crédito é relativamente à parte Suchma e o dinheiro, em papel, é a parte Stula. Olha só como é que a gente consegue ver esses atributos. A energia na forma de luz é Suchma, a energia na forma de matéria é Stula. Ok? Então, em comparação a duas coisas, uma que é menos densa, em termos energéticos, em termos materiais e outras mais densas, a gente vai ter essa capacidade de chamar uma coisa de Suchma e outra coisa de Stula. Ok? Se a gente tem uma coisa no estômago da pessoa e a gente consegue pegar, a gente vai chamar de Stula. Se aquilo tá no nível celular e só com um microscópio, etc., a gente consegue ver, a gente vai chamar aquilo de Suchma. Deu pra pegar um pouco desse do Stula e Suchma? Que ele é relativamente mais problemático de traduzir como sutil e grosseiro. Fórmula até aqui. Estamos, assim, minimamente vendo o bote em algum tempo. E aí, quer participar da próxima turma? Então, escreve pra cursosayorveda.gmail.com, que ela já tá começando. Aguardo você lá. Namastê!